Música Senhoras e senhores, Pós-Cortivo, espero assistir e estar de volta, dessa vez com atrações especiais. Diz aí, Lucão. É, hoje a gente tem um convidado de um assunto que eu diria que talvez seja um dos mais polêmicos do cinema mundial. Filme legendado ou dublado? Eu gosto muito de filme dublado. Cara, eu odeio, eu odeio filme dublado, eu vou falar pra você já, logo de cara, que é o seguinte, mano. Eu, a Patroça Crianças, o Maluco no Pedaço, todo mundo odeia o Cris e Simpsons, eu acho legal pra caralho assistir dublado, mano. Inclusive, eu já tentei assistir legendado e achei horrível, mano. Esses filmes, essas séries, tem umas paradas que não tem como. Agora, meu, filme, tipo, meu irmão ama o Renatinho, velho. Ele ama assistir filme dublado, mano. Eu não vejo como, porque, sei lá, acho que é um jeito até de dar uma estudada em inglês. E você, nosso convidado, Gabriel Noia, se apresente aí e já diz, você, antes de mais nada e da sua profissão, você gosta de filme dublado ou legendado? Cara, eu gosto de ambos os filmes. São duas versões diferentes, são duas experiências de diferença. Eu acho muito legal, acho muito foda. E meu nome é Gabriel Noia, eu sou ator dublador há 25 anos já, trabalho nisso desde que sou uma criança. E tamo aí fazendo, eu tenho aí um currículo aí com alguns personagens legais, umas coisas legais aí na bagagem. Tamo aí pra esse papo dublado ou legendado. Esse papo foi ser dublado ou legendado. Quando eu fiz teatro, que eu fui entender que pra você ser dublador, você precisa ser primeiro ator, ter o DRT, não é verdade? Exatamente. O Lucas já vai falar a perspectiva dele, mas antes eu já tenho a primeira pergunta, que é assim, qual que é o processo profissionalizante pra você ser um dublador, mano? Tipo, pelo que eu já entendi, você precisa ser o DRT de ator, mas o que mais, assim, como que é? Cara, é... isso é uma coisa bem particular, assim. Acho que pode variar de pessoa pra pessoa, né? Até porque o meu caso, ele é muito à parte, tipo... A minha mãe é dubladora, só que ela começou a dublar, eu já comecei a dublar logo depois que ela começou, pouquinho tempo depois. Só que eu comecei muito criança, então é uma coisa que eu tava ali fazendo, nem tava desenvolvendo, tava aprendendo e tal. E fui me desenvolvendo ator, já fazendo profissionalmente a dublagem mesmo. Mas pra alguém que quer ser dublador, assim, que quer começar, precisa ser ator, né? Porque, na verdade, a função é de ator. Ele é ator em dublagem, ele está interpretando com a voz e tal. Então, o que precisa é ter um registro no sindicato dos artistas, no SATED, um registro profissional de ator, né? Com a delegacia do trabalho. E aí, se você já é um ator profissional, já pode, já tá apto a fazer, teoricamente, você não precisaria de mais nada. Você só precisa ser um ator formado. Tem o TRT. É, exato. Só que, assim, dublar é uma coisa muito técnica, é uma coisa... não é simples, entendeu? Tem gente que acha que é muito fácil, que é só sair falando, ah, vou lá e falo, e é isso. E não é absolutamente nada disso, entendeu? E, assim, aí existem cursos de dublagem, alguns cursos que são legais, que são realmente do meio, realmente de gente do mercado, que vai te ensinar sobre o mercado legal, pode te inserir no mercado, e tem aqueles cursos do bagaceiro também, né, mano? É igual dublagem. Dublagem tem dublagem maravilhosa e dublagem péssima, velho. O TikTok, né? É, então tem de tudo, né, cara? Tem de tudo. Não, mas é isso aí. Eu ia falar que o TikTok não é só dublagem, ele tem um monte de coisas. Mas vamos falar de dublagem, que é o que importa. O TikTok é uma rede social. Cara, eu tava vendo tudo que você já fez, assim, e queria te falar de dois personagens que são muito foda. Sem dúvida, marcaram a minha infância, assim, a gente não tem uma diferença muito grande de idade, mas você falou que você começou muito jovem, que é o Mokuba do Yu-Gi-Oh, mano. Mokuba do Yu-Gi-Oh era muito legal, velho. O Yu-Gi-Oh era um dos melhores desenhos, assim. Eu fui a primeira voz dele, eu devo ter feito, sei lá, a primeira e segunda temporada, não sei. É, faz tanto tempo que eu já nem lembro, então, tipo, ele teve mais de uma voz, enfim. Mas eu dublei o Mokuba do Yu-Gi-Oh, irmão do Mokuba Kaiba, irmão do Seto Kaiba. Ah, que da hora, velho. É, o Seto Kaiba era o que tinha o dragão branco de olhos azuis, acho que era isso, né? É, era cabuloso, era foda. Cara, de todos esses personagens que você já fez, qual que você mais curtiu? Tem um filho favorito? Tem. Tem. São bárbaros sem fé. Escudos! Odin está ao nosso lado! Eu dublei o novo Assassin's Creed. Olha que da hora, mano. Eu dublei o protagonista do jogo, o Eivor. Na verdade, ele tem uma versão feminina e uma masculina, você pode escolher ali, tem uma opção porque você joga também em certos momentos com os dois, cada um você joga com um. Eu fiz a voz masculina e, assim, cara, esse papel pra mim é como um filho, entendeu? Eu me vejo um pouco como ele, eu acho que ele se vê um pouco como eu. É tipo isso, mano. É uma coisa que a ficha não caiu que eu fiz, que eu tive essa honra e esse privilégio e essa responsabilidade de fazer. Porque, mano, é um game gigantesco. Com muito, mano. Com a entrada dos games, você acha que, pô, lógico que o mercado abriu e tudo mais, mas eu vi que de um tempo pra cá você ter feito personagens bem legais. Tipo, teve um League of Legends que você fez e o Call of Duty, mano. Teve uma época que eu fiquei vendo mais as suas coisas assim, sem ser pra poder gravar hoje, que eu já tinha visto que você tinha feito personagem em primeira pessoa do Call of Duty. Antes disso, você já tinha feito outras coisas, assim. Porque até então, eu não gostava, por exemplo, quando falaram, ah, meu, a Peach fez a do Blum, o jogo mais importante. Ô, puta, mano, qualquer pessoa normal, Mortal Kombat, tipo assim, uma pessoa que não é profissional da área, não é um preconceito, porque realmente eu sei que tem técnicas, que não é porque você é uma voz conhecida que você vai fazer, tá ligado? Exatamente, é exatamente isso, cara. É uma coisa, é uma coisa assim, é marketing, né, cara, é grana, é vender e, tipo, a Peach é uma excelente cantora, uma excelente musicista, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, sou fã dela, só que assim, ela nunca fez nenhum trabalho como atriz de voz, entendeu? Então, é uma coisa grande, uma responsabilidade grande pra você jogar em cima de alguém que não... A culpa nem é dela, sacou? Claro. O trabalho não ficou bom, mas a culpa não é dela. Ela é menos culpada disso. E você fez quais jogos, assim? Cara, eu já fiz muitos jogos, já fiz dois Call of Duty, fiz Far Cry 5, fiz Spider-Man, fiz Star Wars, mano, é tanto jogo, juro. É assim, porque, como na dublagem, nos jogos, assim, tem jogos que você faz pontinhas, personagens bem... Aquelas animações, aqueles NPCs, aquelas coisinhas bem pontinhas. Tem os que você faz uns personagens um pouquinho maiores, maiores, até que você chega a fazer os protas, assim. O primeiro protagonista de game que eu fiz foi o Call of Duty WW2, World War II, da Segunda Guerra Mundial, que inclusive... Cara, é uma linda aula de história, quase um filme, assim, o jogo, porque, mano, você passa ali toda a Segunda Guerra e... É muito foda, mano, é muito foda. Eu já era fã de Call of Duty desde 2009. Desde 2009, é, mano, desde 2009, aí em 2017... Não sei se foi 17 ou 17, acho que foi 17. Em 2017, mano, quase oito, nove anos depois, eu tive a honra, meu privilégio, mano. Cara, eu tenho uma dúvida muito crucial, assim. Você já fez jogo, você já fez filme, você já fez desenho. Então, desse universo, o que é mais difícil e o que é mais legal fazer? É fazer desenho animado, porque você cria uma voz, é fazer filme porque você tem que interpretar mais? Como que funciona esse jogo e o que você prefere fazer? Eu, assim, é... É bem pessoal, né? Isso, com certeza, varia de dublador para dublador. Mas, assim, na minha opinião, o que é mais difícil de fazer são aqueles programas realities, sabe? Que são pessoas de verdade, que não são atores atuando, que não tem uma coisa ensaiada, que não tem um roteiro... Ah, eu já vi um seu fazendo algo da MTV, não teve agora? Você é pra trás, assim? Teve. Eu fiz aquele... De Férias com Ex? De Rios. Não, de Rios. É tipo um de Férias com Ex dos gringos. Sim, sim. Que, inclusive, o personagem que eu dublei é um dos irmãos das Kardashians também. Eu dublava ele na série das Kardashians também. Que da hora, mano. Móbre. Nossa, velho. Mas, então, pra mim os teórios são mais difíceis, porque o americano... Não só o americano, a gente também, mas a gente fala com um pouco mais de naturalidade, eu acho, enquanto a gente tá raciocinando e pensando. O americano é... Ah, e depois eu vou e... Ah, Mary came e... Eles ficam numa coisa que fica engessado pra você fazer isso, uma dublagem boa de um reality. E sem contar os cacos, né, mano? Métricas, enfim. Eu acho, na minha opinião, os mais chatos, assim, em reality show. Shark Tank é o pior prog... Eu tenho ódio desse programa, Shark Tank. Nossa, então você nem fica se assistindo. Não, mas nunca. Cara, tem... Assim... Tem um lance também, que vocês perguntaram se eu assisto dublado ou legendado. Como dublagem é o meu trabalho, tá ligado? Às vezes, tipo... Eu não quero viver e respirar isso 24 horas todo dia. É, é verdade. Eu chego em casa, gosto de ver o original também. Gosto de ver o dublado, ver o trabalho. O problema é que, como eu sou do meio, eu já vejo... Fico... É... Julgando, né? Não julgando, mas fico analisando... Procurando defeito ali. Não, não, não. Não é nem procurando defeito. Eu sou bem perfeccionista. Até muito mais comigo mesmo do que com os outros. Tá ligado? Só que na vida, nada sai perfeito sempre. Então, tipo, tem coisas que eu vou falar. Isso ficou foda. E outras que eu vou falar. Isso podia ter ficado melhor. Isso ficou bom. Isso ficou legal. Isso ficou foda. Isso ficou mais ou menos. Mas isso traz uma experiência, como eu posso dizer, uma experiência mesmo natural, tá ligado? Eu vou terminar aqui e vou começar a editar o vídeo. Que, inclusive, aí, pra quem não sabe, a gente nem falou no começo ali na empolgação e tudo mais. Agora, além de podcast, o Bons Motivos para Assistir também vai pro YouTube, velho. Tamo fechando aí por onde, como vai ser. Mas, acabando aqui, eu vou começar a editar. Eu vou falar pra vocês dois. Eu assisto uma vez no máximo inteiro, depois de pronto, postado, velho. No máximo. Porque eu fico muitas horas editando e me preocupando com não sei o que, que é uma das regras da edição, velho. Se você não termina logo, velho, você vai procrastinar o Borgro pra sempre. Porque você fica procurando defeito, fica querendo arrumar isso, arrumar aquilo. Isso serve pra qualquer trabalho, né? Então, eu até imagino isso que você tá falando. Feito é melhor do que perfeito. É. Perfeito é melhor do que perfeito. Concordo. Mas você fica, tipo, quando você vê dublado, você fica falando Pô, esse daqui é o João. Essa vó é a Maria. Tem que ficar, tipo, falando, pô, coisa sagrada. Então, é porque, assim, tem muita gente, né? Sim. Não muita gente, mas, tipo, são muitas vozes. Tem, é lógico que, como eu cresci, tem muitas vozes que eu ouvi tanto na minha vida que são muito marcantes pra mim, que só de ouvir a primeira... Porque, assim, na Dubai também a gente afina a voz conforme o personagem. Às vezes, se o cara é um pouco mais velho, eu dou uma pesada. Se o cara é um pouco mais novo, eu dou uma suavizada. É um ajuste fino, tá ligado? Ah, isso é muito da hora. Só que pelo timbre, eu consigo reconhecer todo mundo, assim, de cara, na hora. Tem algumas pessoas que ouvindo eu não reconheço. Isso é normal. Mas, assim, a grande maioria, quem já tá há mais tempo no mercado, assim, eu ouço já... Ah, e tal, e tal, e tal. Já sei. Fico vendo a cara da galera. É foda. Fico vendo o pessoal, ó. É foda. Ó, antes da próxima pergunta, eu vou já fazer uma introdução, até mesmo porque o nosso programa também gosta de trazer informações e história e tudo mais. A dublagem chegou no Brasil em 1938, velho, com a Branca de Neve e o Walt Disney, né? Não vou saber te dizer, talvez o Noia Sabe ou o Lucas, se foi com a versão brasileira Herbert Richards ou não. Não, acho que não. Porém, eles são dos primeiros, né? Mas, com a chegada da televisão no Brasil, na década de 60, o Jânio Quadros, que era o presidente, começou só o que ele fez, mano. As dublagens, inicialmente, não era só de português pra... de inglês pra português, né? Os caras dublavam material em português, velho, porque era muito ruim a qualidade do som, né? Então, os primeiros dubladores tinham a função de dublar coisas em português mesmo, mano. Posso fazer só um parênteses, rapidinho? Faz aí. Tem um... nós temos uma grande personalidade, né? Que chama-se Jô Soares, né? Porra! O Jô Soares, ele fazia filmes lá atrás, não sei o quê, né? O Jô Soares, ele tem uma certa raiva da dublagem, porque na época que eles precisavam regravar os sons dos próprios filmes, não sei o quê, ele não conseguia se dublar. Ele não conseguia se dublar. Então, ele meio que pegou uma raiva, sabe? Um ranço, uma coisa, então ele, tipo... Ele tem uma coisa meio assim. Talvez por isso que ele não gosta de quem imita ele também, né? É o pessoal da imitação, né? É, exato. É, maquiagem com ele. Eu não sei imitar o Jô Soares. A minha pergunta sobre isso mais especificamente, ou não, é o seguinte, cara. Eu sei que profissionalmente a gente tá muito distante da dublagem, mas a gente tá muito próximo da locução. Em qual sentido? Pô, uma vez que a gente tem aqui, ó, um microfone, no meu caso da HyperX, QuadQuest, depois eu faço propaganda. Então, a pergunta é o seguinte, cara. Com a quarentena e tudo mais, e com esse lance de a gente já ter em nossas mãos esse tipo de produto, muita gente começou a usar profissionalmente pra fazer algumas coisas que não são, pô, velho, entendeu? Na minha praia. Falta de equipamento no mercado, velho, pra você ter noção. Sim, como que você enxerga isso? Você acha bom, entendeu? Qual que é o desafio nesse sentido? Você já grava algumas coisas na sua casa, como eu vejo que pessoas que trabalham com isso profissionalmente já fazem. A Luca lá no 89 já apresenta por conta da quarentena, e ser mãe nova e tudo mais, tá apresentando algumas coisas de casa. O Estádio 97, que é um programa que, enquanto a gente tá gravando agora, eu estaria ouvindo se eu não tivesse os caras alguns fazendo de casa. Eu vejo isso com maus olhos em alguns sentidos, ficou pior, principalmente pra quem trabalha em TV, que tinha coisa em HD e até mesmo de som também profissional, mas como você vê isso aí pro mercado específico da dublagem mesmo, cara? E até a locução também, né, Inter? Cara, eu acho assim, com a globalização a gente tem acesso a equipamentos bons, a gente consegue ter qualidade boa dentro de casa, em relação à gravação de áudio. A gente consegue ter interfaces boas, microfones bons e tal. Então, tipo, se você é um cara que trabalha nesse meio de dublagem e tal, vale a pena você investir na sua própria profissão, tipo, quer o seu ganha-pão. E como teve a pandemia, cara, quando começou a pandemia, parou tudo. Foi o lockdown. Deu o lockdown, a dublagem ficou 44, 45 dias sem produzir absolutamente nada, sem fazer nada. E a gente tava, e quando a pandemia veio, a gente tava no meio da produção. Então tinha um monte de coisa pra fazer ainda, um monte de coisa pra vir, enfim. Aí, ficamos 44 dias e aí, pô, a saúde das pessoas é muito mais importante que qualquer outra coisa. Então, vamos tentar um esquema de home studio, montar em casa, ver como é que funciona. Vamos, vamos. Aí, as pessoas começaram a se articular e viram que é possível. Tipo, existe uma fase de adaptação, tem todo o percalço, conexão. Então, o técnico do áudio tá na casa dele, o diretor da dublagem tá na casa dele e o dublador tá na casa dele. Tá cada um na sua casa. Então, são três computadores comunicando de internet e tem delay, enfim. Tem as dificuldades e os problemas, mas a gente vai se adaptando. Desde a pandemia, cara, eu só saio de casa pra trabalhar, assim, se eu for fazer alguma coisa diferente, se eu for gravar um game, por exemplo, o game do Assassin's Creed, eu tive que sair de casa pra gravar, normal, é medida de segurança, com máscara, higienização, tudo certinho pra não correr risco. Eu tenho pessoa de risco na minha família, eu não posso correr o risco de passar isso nunca, eu não posso ser um vetor. A sua mãe tem 60 e poucos anos, né? 60 e 61, né? Eu dei uma estudada aqui na sua história, aqueles, né? Tem 61 anos. É, isso. E ela fez papéis, tipo, ela teve um papel e tem ainda importância na dublagem, né, mano? Muita coisa, velho. Eu nem cheguei a notar muito, mas eu vi, assim, você é fã dela, em qual sentido? Você começou um pouco depois dela, pelo que eu vi, né? Inclusive, você fez um comercial da Ortobon com seis meses de idade, um ano, mano? Foi isso? Um aninho ali. Foi assim que você começou? Eu tinha dois anos, tinha que fazer dois anos ali. Olha que da hora, mano. Se eu for contar que eu comecei minha carreira aí, já são 30 anos de carreira. É. E qual personagem da sua mãe que você curte, mano? Você curtiu muito, assim, falou, caralho, a minha mãe ia fazer essa voz. Da minha mãe? Ah, mano, ela dublou o Gohan de Dragon Ball, né? Esse aí é, tipo, emblemático, assim, foi um grande amor da minha vida, assim, uma paixão. Eu amava o Gohan. E tem um que ela fez também durante mais de 20 anos, que era o Seninha. Ela fazia voz do desenho do Ayrton Senna, do Seninha. Eu já vi, cara. É, ela chegou a conhecer os irmãos do Ayrton Senna, pelo instituto lá, porra, demais, cara. Mas, cara, sem dúvida, o papel de mãe, né, cara? Eu sou mais fã dela do papel de mãe, porque é a melhor mãe que eu fiz, que me deu todo a educação e o caráter que eu tenho hoje. A pessoa que eu sou hoje é graças a ela, com certeza. Você sentiu esse incentivo dela pra entrar na profissão mesmo, assim, ou você meio que ficou livre? Não, cara, então, foi livre, assim, ela nunca me obrigou a nada, nunca me forçou a nada. Só que é lógico que quando você é moleque, pequeno, pô, eu comecei a dublar com sete anos. Tá certo que eu já não comecei com sete dublando todos os dias, o dia inteiro. Eu comecei com sete, que eu fui fazendo uma coisinha ali, uma coisinha ali, começando a crescer aos pouquinhos. Aí pega o primeiro papel fixo, o primeiro desenho, aí já pega outro, aí começa... Aí você vira um dublador e começa a dublar pra caralho. E aí, tipo, sei lá, eu chegava do colégio, às vezes eu queria assistir Dragon Ball em casa. Queria assistir Dragon Ball, mas aí tinha lá duas escalas marcadas, eu tinha que ir pra dois estúdios trabalhar. Aí no outro dia eu ia ter escolinha de futebol, aí eu queria ir pra escolinha de futebol, mas tinha trabalho. E assim, na dublagem você faz muita coisa legal pra caralho, muita coisa chata, mano. Muita coisa chata, velho. Muito porre, mano. Muita coisa que é um saco de fazer, mas só assim você vai crescer e se desenvolver como profissional, né, mano? Claro, né? É, então, eu comecei muito bem, tipo, molequinho, eu comecei fazendo muito bem. Eu tinha muita facilidade, muita naturalidade pra fazer. Então eu fazia muita coisa em vários estúdios. Só que aí quando a minha voz começou a mudar, quando começou a dar esse negócio meio esquisito, essa coisa estranha, eu... Tipo, os estúdios, minha voz foi ficando um pouco mais pesada, eu tenho uma voz grave. Ah, e tem ator também que tem essa voz, né, velho? Se o cara tem que falar de crescimento, ele vai ter essa voz aí, mano, né? Não, normal. E assim, a voz vai pesando, só que na cabeça da galera que escolhe os papéis, os diretores, quem escala, eu ainda era uma criança, então eles me colocavam pra fazer papéis que, tipo, a voz não casava muito bem, não ficava tão legal. Às vezes eu tinha que forçar muito pra baixo, muito pra... Ficar uma coisa meio retardada, meio boba, assim. Você usa a dublagem no seu dia-a-dia? No quesito, por exemplo, você já pediu uma pizza fazendo a voz de um personagem? Não, então, eu não faço voz de personagens específicos, porque, tipo... Eu não tenho um Bob Esponja do... Tá ligado? Então, tipo... Mas eu gosto de brincar, eu gosto de brincar muito com voz e com a maneira de falar. Isso... Mano, é extremamente... Eu acho muito divertido. Fazer qualquer voz, qualquer... Falar de maneiras engraçadas e diferentes, tipo... Mano, com qualquer um, tipo, eu vou no mercado, eu falo com o atendente de um jeito diferente, engraçado, e sei lá. Tô fazendo essas coisas, essas doideiras. Tá, então, cara, quem conhece o Noia, conhece o Noia de voz diferente, quase. É. Exatamente, cara. Eu sou uma coxa de retalhos, assim, mano. É muita... Muita informação, muita... Muita coisa, assim, mano. Eu me doei a muitos personagens, tá ligado? Então, muitos personagens também ficam um pouco em mim, é uma coisa meio... Qual personagem você dublou por mais tempo, assim? Por mais tempo, mano. Olha só, essa é uma boa pergunta, hein, mano. Caralho. Cara, acho que How to Get Away with Murder é uma série longa, né? Porra, é. Acho que é um personagem que eu dublei por bastante tempo, velho. Quem que você dublou lá? Eu dublei um personagem que se chama Asher Milstone. Sabe quem é? O Asher. Aquele cara bobão. Dependente de Deus... Eu acho que eu sei quem é, mas ele tá aparecendo aqui na tela, né, velho? Então, quem não sabe, vai saber agora. Tá, do seu lado, do seu lado. Aí, ó. Tanto, pode ser, qualquer lado aí. Não, olha. Pensa isso, né? Tudo que a gente tá falando está aparecendo nesse momento. É a tecnologia. Eu fiz essa pergunta, velho. É uma mágica. Eu queria ir, até mesmo por conta de edição, bem legal. É, preste essa homenagem ao, mano, um dos maiores dubladores. Você vai poder falar agora a sua referência, depois que eu terminar aqui a minha informação. Que é do Orlando Drummond, né, mano? Eu peguei a lista de filmes dele e só apontei alguns, porque são muitos, mano. Era mais de 100. Primeira coisa, ele já ganhou um prêmio do Guinness, né? Por dublar por mais de 35 anos o Scooby-Doo, né, velho? Então, o Scooby-Doo. Alf é teimoso. Fez Caverna do Dragão. O Vingador, velho. É um clássico, né, mano? Thundercats, Smurfs, que ele fez o Papai Smurf. As Aventuras de Tintin, Branca de Neve e Sete Anões, ele era um dos anões. Alice do País das Maravilhas, Peter Pan, Mary Poppins. Mano, Quarteto Fantástico, Star Wars, X-Men, De Volta para o Futuro, Jurassic Park. Senhor dos Anéis, ele fez o Gandalf. Mano, pra quem gosta de novelas mexicanas, ele fez, tipo, aquela Pupilas do Senhor Reitor. Maria do Bairro. Mano, o cara, velho. História sem fim. Ele é, pra mim, uma das maiores referências, assim, quando fala de dublagem, eu lembro dele, mas eu sou, sempre tô ali no pop, né, velho? Eu não vou muito pro underground dos assuntos. Eu sempre estudo muito. Você não tem muito conhecimento de tal, velho. É, é. Eu vou falar o que passa na Globo, mano. Eu sou um cara que assiste Globo. Cara, tem um dublador, assim, que eu gosto muito desde pequeno e que eu acho uma das vozes mais lindas, assim, uma das vozes masculinas mais bonitas que existem, que é um dublador chamado Afonso Amarjonis. E esse cara é... Ele é muito foda, mano. O que que ele fez de fodão, assim? Silvestre Stallone, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Dwayne Johnson. Mano. O cara, ele é, tipo, outro nível, assim. Ele é diferente. Pra mim, tem um nome... É que eu gosto muito de um filme que é o Toy Story. Então, o Glamy Bridges é um cara que eu acho do caralho, porque ele, meu... Ele faz um monte de coisa. Ele faz exatamente isso aqui, ó. Ele faz o Mickey Mouse hoje em dia. Ele fez Padrinhos Mágicos, ele fez o Buzz no Toy Story. Puta, o Mickey já deve ter tido vários, né, mano? Não é igual o Homer, que eu acho que só foram dois ou três. Exatamente, exatamente. O Mickey tem alguns, assim. E eu tenho o meu Mickey preferido. Que aí já não é o Briggs, entendeu? É um que chama... Que eu posso até citar também como um dos que eu tenho como referência, que eu amo ele. Que chama-se Orlando Vigiani Filho. Ele dublou Marty McFly. Ele dublou Hugo. Nossa, foda. Você lembra do Hugo? Claro. Teclava lá o 9, vai pra direita. No telefone? Exato. É, é de mal, né? Exato. O Vigiani, o Orlando, ele usava um capacete... Naquela época, mano, muito tempo atrás, antigasso, ele usava um capacete que tinha vários lasers, assim, que meio que mexiam, meio que pegavam a boca dele e mexiam nas expressões pra fazer o Hugo mexer junto enquanto ele falava, tá ligado? Que legal, mano. Uma doideira. É, eu vou confessar que eu sei quem é o Hugo, mas não é da minha época, então... Eu não peguei tanto o Hugo na televisão, não. Mas, ô, Nóia, outra coisa. Já te pararam na rua e falaram... Cara, você tem a voz do personagem... Não, ainda não. Não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Talvez um dia. Cara, é pra ser difícil. É porque, como eu falei, como eu falei pra você, você perguntou se eu gosto, se faço voz, não sei o quê. Porque, então, tipo, eu tô sempre falando com uma voz um pouquinho diferente, assim. Então, isso eu acho que, inclusive, é a minha maior qualidade que eu posso, que se eu quiser falar, assim, ah, a minha qualidade é, tipo, eu sou um cara que eu me considero muito versátil. Eu posso fazer tanto o galã, eu posso fazer o vilão, eu posso fazer o maluco, eu posso fazer o introspectivo, eu posso fazer o descolado, eu posso fazer o... Eu posso fazer, mano, qualquer tipo. Eu consigo me adaptar e fazer de um jeito legal. Eu gosto quando as pessoas escutam e não conseguem identificar que sou eu, tá ligado? Então, acho que isso mostra que você é bom, né? Caralho, cara. Porque não dá pra saber que é você, acho que é isso que mostra. Faz bem seu trampo, né? Mano, inclusive, na semana que eu dublei o 365 Dias, eu dublei aquele outro filme, I'm Thinking of Ending Things. Ah, sim, que você fez o Jesse, a voz do Jesse, né? Cara, eu ia comentar isso, mano. Eu gravei os dois filmes na mesma semana, no mesmo estúdio, e, assim, dois personagens completamente opostos. Cara, eu adoro esse ator, mano. Completamente diferentes, velho. Eu adoro esse ator. E eu fiz bem os dois, tá ligado? Então, eu gostei do trabalho, ficou da hora, eu gostei. É, você fez um dos maiores galãs de 2020, né? Fiz, mano. Fiz, mano. Fiz, mano. E é uma trilogia, e é uma trilogia, ainda vem mais dois por aí. Eita, nóis, cara. E se você fez o Jesse Plymouth, que, puta, eu adoro esse ator, mano, porque ele fez o Fargo, eu gostava muito dele no Fargo, na série, se vocês não viram aí, vejam. E o Breaking Bad, né? Mas... Breaking Bad, eu dublei ele em Breaking Bad. Ele fez a noite de jogos, mano. Já ouviu esse filme? Cara, é com o Jason Bateman. Mano, é muito bom, mano. A galera que gosta muito de jogar, e ele é o vizinho policial, cara, ele é muito bom. Esse cara, Black Mirror também ele fez. Ele fez um monte de coisa legal. Eu dublei Black Mirror também, sabia? Foi ele também? Não, não, não. Eu não dublei ele no Black Mirror, mas... Eu dublei, acho que um dos primeiros Black Mirrors, que era da capa da primeira temporada. É porque cada episódio era diferente, né? Tipo, não tinha a ver, não era uma história, um personagem e tal. É, pra mim, Black Mirror era muito mais legal antes de ser da Netflix. Antes de ser da Netflix? Os primeiros episódios, os primeiros episódios são muito bons, mano. Primeiras temporadas que... Não era da Netflix? Não. Não. Mas de onde? Era da Channel 4. É uma televisão, é um canal britânico. Ah, gente. A Netflix comprou da terceira... Da quarta temporada pra frente. Da terceira, da quarta temporada pra frente. Ó, eu vou falar... Eu não sei se vocês... Vocês lembram de um episódio que a galera conseguia assistir as coisas que via? Sim, no Globo Kular. Sim. Eu dublei esse cara desse episódio. Eu dublei esse cara desse episódio. A gente falou muito de Netflix. Você tem alguma... Tipo assim, procuram da Netflix ou é o estúdio que você presta serviço que te chama pra fazer coisa? É, é. Tipo, é sempre contratado do contratado do contratado. Tipo... Então, com certeza, tem coisa da Amazon Prime, por exemplo, que você já deve ter feito. O que você assiste dessas plataformas, assim? Amazon Prime? Eu adoro a Amazon. Eu acho mais legal que a Netflix, inclusive. É, hoje em dia eu também acho. Eu devo ficar parando essas coisas, mas eu acho. Cara, eu vou ser bem honesto. Eu tô esperando o Disney Plus aí, que vai sair agora. Você viu que agora os caras tão dividindo, né, mano? A Disney com todo mundo. A Disney com todo mundo. A Disney tá vendendo serviço. A ESPN tá vendendo serviço. Tipo, a Disney, a Fox, né? A Disney e a Globo fizeram uma parceria e, meu, vai judiar o Netflix aí quando chegar, viu, mano? Não vai. Sim. Acho que não. Vai um pouco pro Netflix, vai um pouco pro outro. Vai um pouquinho pra todo lado. O que eu tava vendo esses dias é que a Netflix tá perdendo... Agora vai acabar um ciclo deles, né? Que é Stranger Things. Todas as séries que eles começaram estão acabando, né, mano? E agora chegaram as outras plataformas. Eu respondendo a minha própria pergunta, eu já digo que a Amazon Prime pra mim hoje tá melhor. Eu tô revendo o Sons of Anarchy de novo pra segunda vez. Eu dublei o Sons of Anarchy. Mentira, mano. Sabe quem que eu dublei? Eu dublei aquele cantor famosíssimo, Merlin Manson. Você acredita nisso? Mentira que você diz o Merlin Manson, mano. Eu dublei o Merlin Manson. E outra... Porque ele tá na cadeia, né? Ele tá na cadeia, ele é gay, ele transa com o amigo dele. E aí... E aí... E não foi a única vez que eu dublei o Merlin Manson. Já dublei o Merlin Manson agora numa série recente agora também. Ele faz um vocalista de uma banda de... Isso. É. Então, eu tô vendo, mas, mano, tem muita coisa... O que é legal na Amazon Prime, mano? As séries originais são muito boas, né, mano? Eu vou parar de falar da marca, porque senão eles vão ter que... The Boys é animal, mano. É a melhor... É uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. E eu nunca fui pirado em super-herói. Nunca... Ah, curti pra caralho. Ah, legal. É uma hora. Mas... Aqueles tem uns anti-heróis ali, né, mano? Então, é meio que uma crítica... A própria sociedade em si, velho. Só que uma matemática de herói de zoeira. E eu acho os personagens muito bem, muito legais, velho. O Homelander... Eu adoro o Homelander. Eu odeio ele. Eu odeio e adoro ao mesmo tempo, velho. É muito louco isso. Eu acho o ator muito bom. E, mano, a Brisa. Eu comecei a seguir o ator que faz o Homelander no Instagram esses dias. Aí eu vi que ele postou um stories. E era de uma série antiga que ele tinha feito, que chamava Banshee. E ele fazia o protagonista da série. E eu dublei ele nessa porra desse Banshee, mano. Eu dublei ele, o protagonista do Banshee, velho. Eu falei, mano, caralho, eu dublei... Porque eu vi o Homelander e eu falava, caralho, eu queria dublar o Homelander. Deve ser da hora, eu queria dublar o Homelander. Você já teve contato com alguém que você dublou, assim, gringo, mano? Cara, via Instagram. Via Instagram já, assim, mas... Tipo, pouca coisa e... Eles meio que estão cagando também. Eu também estou cagando pra eles, sinceramente. Mesmo porque... Vou falar uma notícia pra vocês, uma estatística. O Brasil tem a cultura da dublagem, né, mano? Muito grande. De maior do que outros lugares, tá? Mas nos Estados Unidos, eles não usam esse artifício porque eles têm preguiça de ler, mano. Então, tudo deles é na língua deles, tá ligado? E aí, tipo, lá tem mais coisa dublada até do que aqui. Porque aqui a gente se esforça pra aprender inglês. Aí eles não querem falar outra coisa sem ser inglês. Então, o que não é inglês, eles nem assistem, né? Nem questão de... Pô, deveria ter mais coisa dublada. Na verdade, eles não assistem, né, mano? Sim, cara. E assim, a dublagem, ela não é nem só questão de gosto também. Ela é questão de inclusão. Porque tem muita gente que tem problema visual. Tem muita gente que tem dislexia. Tem gente que não consegue ler tão rápido, assim, umas legendas. E filme muito falado, muito falado, muito falado. Se você não tem o inglês... Tipo, se você não consegue ouvir e entender o inglês, ficar muito preso à legenda... Você perde a imagem. Inevitavelmente, você vai perder a fotografia do filme, velho. O meu irmão defende essa tese aí. O meu irmão gosta muito por isso. Por isso que eu falei. É uma versão. Você pode assistir um filme original, ou você pode assistir uma versão dublada dele. Se for uma dublagem que... De repente, se você começar e a dublagem já for uma bosta de começo, você nem assiste. Foda-se. Porque tem dublagem boa e dublagem ruim. O foda é a dublagem boa pagar a conta da dublagem ruim. Sabe o foda? Quantos filmes a gente não assistia na década de 90, ali na Globo, Sessão da Tarde, Sala de Domingo, que eram os filmes dublados e muito bem dublados, que não te incomodavam em nada. Você assistia o filme numa boa, o filme inteiro. Filme com o Adam Sandler. Nossa, adoro a coisa dublada dele. Adoro o mesmo dublador. Eu tenho o mesmo dublador, que inclusive é um que eu adoro, que é do Rio de Janeiro, chama Alexandre Moreno. Pra mim, ele é um dos melhores que tem também. É que eu não conheço ele pessoalmente. Pra mim, essa onda nova de filme, por exemplo, da Disney, de live action, que é o Rei Leão, veio o Aladim. Nem me fala do Rei Leão, velho. Nem me fala do Rei Leão. Fico puto. Você ia dublar o Rei Leão. Não, não é que eu ia dublar o Rei Leão. É que assim, a Disney costuma manter os dubladores pros atores que fazem as vozes, né? Eles costumam manter isso. E eu tinha feito antes do Rei Leão, tinha saído um filme, um spin-off do Star Wars, Han Solo. Claro, claro. E eu dublei o Donald Glover, o Childe Chigambino. Eu dublei ele. Ah, eu ia te perguntar disso, sim. E é ele que dubla a animação do Rei Leão. Ele dubla o Simba do Rei Leão. E aí, tipo, isso... Quando eu fiquei sabendo que era ele, e eu já tinha feito ele pra Disney e tal, eu... Rolou uma certa esperança de tipo, porra, será que não rola... Um teste, tá ligado? Uma chance de eu fazer um teste. Porque, mano, eu sou dubladora, eu tenho uma experiência, eu sei dublar. Colocaram o rapaz lá, o Icaro Silva, que, porra, demais. Cara, que culpa é pra... É, você pode achar demais, mas eu achei... O Simba parecia um babaca, velho, com o Icaro Silva. Eu confesso, eu confesso, confesso que eu só assisti Legendado, eu não assisti Dublado. Eu nem assisti Dublado. Eu vi algum texto ou outro Dublado, eu vi a canção, a música, que, inclusive, foi sabendo que, tipo, em sessões de cinema, na hora que o cara começava a cantar a música em português adulto, naquela transição dele, a galera, tipo, gente dando risada, falando, porra, é que isso? Ah, isso é ruim, né, mano? É, e é, mano. E aí, em nome do marketing, do dinheiro, essas coisas... Exatamente. Pagam uma puta de uma grana pra eles, que é muito mais do que pagariam pra nós, que os caras não têm a menor experiência pra fazer a parada, não faz um bom trabalho, e aí o produto fica daquele jeito. Como chama aquele cara, a dupla do Marcos, assediador Mellin lá, que fazia a dupla... O Leandro Rassun. O Leandro Rassun faz você de coisa, né, mano? O Leandro Rassun, ele é um cara que eu já achei legal, que eu já vi dele dublando, assim, dele. Ah, mas animações, tipo, dele já conhecido como Leandro Rassun, da Globo, tá? Claro, e mesmo porque é por isso que ele fez, né? Eventualmente, assim, vão ter esses artistas que nunca fizeram alguma coisa em dublagem, que vão chegar lá e vão conseguir fazer um trabalho legal, um trabalho... Pode ser mais trabalhoso, ter um trabalho de direção mais difícil, mais pesado e tal, mas vai sair algumas coisas. Só que, mano, a maioria não vai sair uma parada legal, não vai sair um negócio legal. Você lembra, Luciano Huck, que fez uma dublagem, mano? Ele fez o enrolado. Eu adoro o Luciano Huck, mas que porra de dublagem foi aquela, brother? Olha, essa foi uma dublagem incrível que eu fiz um enrolado. Irmão, vai pro cinema. Não é nada. Tipo, realmente, acho... Quando misturam muito as coisas, assim, eu já não sou muito. Você já fez algum filme que ganhou Oscar? Cara, já dublei... Eu redublei Titanic. Ô, louco. Titanic teve... Ele teve um tempo atrás, uns anos atrás, já faz uns bons anos atrás, talvez uns seis, sete... Que relançaram o filme totalmente remasterizado no cinema, com uma qualidade de áudio melhor, de vídeo melhor e... E aí, cara, nessa versão eu cheguei a fazer o teste pra dublar o Leonardo DiCaprio, pra fazer o... Mas acabou que não rolou, acabou ficando com outro dublador e aí eu acabei fazendo aquele amigo dele que toma um tiro, que morre ali... Ah, sei, sei. Quais os que você mais curte? Você foi pra recomendar a dublagem sua? Não no aspecto técnico, mas assim, filmes que você fala, a galera vai conhecer, uma coisa mais famosa. Fala aí, porque eu vou jogando na tela aqui e vai ficar um negócio, uma brincadeira legal, bacana. Mano, tem um filme que eu tenho um puta de um carinho, que eu amo, que eu amo de paixão, que é um dos trabalhos também que foi mais difícil de fazer, que eu adoro, que é um filme que fala sobre essa questão desse abuso, dessa força policial, relação racial. é um filme que se passa em Oakland de dois amigos, um é negro, o outro é branco, eu faço rapaz negro, o filme chama-se Blind Spotting. Cara, é um filme que, assim, ele tem uma... ele é fácil de assistir, ele é leve, ele é bem feito, você fica entretido, é engraçado, te choca, te toca. Mano, eu acho esse filme muito foda. E aí a cena final rola um puta de um improviso de rap que ele faz, que eu gosto muito de rap também. Tá sentindo medo, eu sei que você sente isso, tenho sentido há anos submisso, na real nem lembro de quando não sentia isso, você precisa entender, nunca precisou correr, mas eu corro, vou marchar e vencer. Nunca sentiu a pressão de Senegão, mas no meu olho abrilho, porque nunca tive a sensação de apertar o gatilho. E aí a gente demorou uma cota pra fazer essa cena, só esse trecho final, porque as rimas tinham que fazer sentido com a história do filme e tinham que rimar e não podia perder métrica. Mano... Ô, Noé, quando você tá fazendo ali a dublagem, você improvisa muito ou você tem que seguir mais a risca do que foi traduzido ali? Não, não. Varia muito, porque assim, as línguas são diferentes. É lógico que a maioria das coisas que a gente dubla são em inglês, né? Mas a gente dubla de... Pô, eu dublo novela turca, eu dublo coisa do... A gente dubla coisa do mundo inteiro. E como o inglês, a maioria, as palavras são muito... são muito menores, são curtas, eles abreviam muito, junta muita coisa. Se a gente for pegar muito desses textos e traduzir literalmente ao pé da letra, não cabe a quantidade de gays pra quantidade de sílabas que o cara falou ali em inglês. Não vai caber. Então você tem que cortar. Então tem muita coisa de adaptar texto assim na hora, porque... Na dublagem existe o tradutor também de dublagem. E como em todos os segmentos e profissões, existem bons e ruins. Só que a maioria hoje tá tomada por uma galera que, tipo, eles não ganham muito bem e aí é uma coisa de muito copia e cola, joga ali no tradutor, uma coisa que fica uma coisa muito literal totalmente, porque os tradutores recebem os textos todos com a língua original. Então, tipo, é uma coisa meio cômoda, meio fácil. E aí... Tem muita gente pirata, assim, tipo, quais são os maiores estúdios que tem e, tipo, não vou falar os menores, mas quais são os que hoje em dia... A Herbert Richards eu sei que tá com o filho dele, nem é mais... E a Alamo, e essas outras. É, não tem mais, né? Mas ela até pegou fogo acho que em 2006, ela já tava desativada. Tinha só uns entulhos, umas fitas, sei lá, coisa velha, pegou fogo. Eu posso falar pro São Paulo que, assim, o eixo do Rio é... Eu nunca fui ao Rio, eu tenho pouquíssimo contato com o pessoal do Rio, normalmente é mais a... E não é por nada, não, assim. Lá fica a Marshmallow também. Não, o Marshmallow fica aqui. É, em São Paulo? E é Alamo, então? Tem uma grande... A Alamo ficava aqui em São Paulo. A Alamo foi pra São Paulo que a Herbert Richards foi pro Rio. A Alamo foi a maior de São Paulo. Eram dois prédios muito grandes na Vila Madalena com 12 estúdios funcionando a mil, segunda a sexta, das oito às dez, tá ligado? Era loucura, mano. Já foi maior. Versão brasileira, Alamo. Alamo. Herbert Richards. Marshmallow, São Paulo. Dubla vídeo. Voxmund. Voxmund. Tem vários. Voxmund e Alice que tem filmes. Cara, os maiores filmes aqui de São Paulo são a TV Group. Eu acho que é que tem a cliente da Disney que faz a maioria dos Disney e tal, cinema, não sei o quê. A Voxmund, que é um estúdio também muito grande. Eu trabalho como diretor de dublagem também. Eu dirijo pro grupo chamado Grupo Macias. E a gente tem produtos muito bons, velho. A gente tem séries muito, muito, muito boas. Só que no momento, agora, eu pedi um tempinho da direção e estou apenas dublando. Então, no momento, eu tô um pouquinho fora desse... Conta aí pra gente, principalmente pra mim que não entende, o que faz o diretor dar dublagem? Cara, ele é o responsável. Tipo, ele é o cara que vai guiar a parada. A dublagem tem o técnico de áudio, que é o cara que controla o computador, põe no ponto, põe pra gravar, arruma a fala, puxa aqui, não sei o que... Técnico de áudio. Tem o diretor que é o cara que vai conduzir e guiar, que é o cara que sabe o que tá fazendo, sabe que esses são os personagens, vai tirar todas as dúvidas do dublador, do ator, dúvida de pronúncia de nome, ajuda a arrumar as falas, os textos quando não cabe, quando falta ou quando precisa tirar, precisa adaptar. Ele que guia onde os personagens entram em trechos do filme e se der alguma merda não fica a responsabilidade do diretor, não é do dublador. Sim. Tem alguma coisa engraçada que já aconteceu quando você tava gravando, assim, mano, sei lá, alguém que você tá gravando junto dá um peidão ou alguma coisa assim, tipo alguma... Cara, nem tanto, assim, antigamente a gente ficava mais junto no estúdio, fazia mais coisas juntas, assim, aí depois da tecnologia entra o Pro Tools, uma coisa mais rápida, uma coisa mais dinâmica, aí você para, cada um faz, entra, faz sua parte, não chega a acontecer muita coisa assim. uma coisa, agora, uma coisa engraçada, assim, em relação a isso, é que, tipo, veio a pandemia e aí como os dubladores começaram a montar seus home studios, não sei o que, para trabalhar de casa, eu gravo as minhas dublagens tudo de casa aqui, eu dirigi a dublagem tudo aqui de casa, tal, aqui onde eu tô e, assim, eu tô dublando aqui, eu tô no meu apartamento, então, tipo, tem o vizinho embaixo, em cima, do lado, e a dublagem, cada hora eu sou um personagem diferente, eu tô fazendo uma hora o cara do FBI, que tem a série lá que passa na Globo, FBI, eu faço o protagonista lá, o cara do FBI, eu faço ele. Mentira, que legal, mano. Põe aí, põe o FBI aí na tela, eu faço ele. Sim, sim. E aí, aí de manhã eu tô gravando uma série, um episódio lá do FBI, aí, FBI, mãos pra cima, não sei o quê. E aí, tipo, vizinho ouvindo isso, não sei o quê, e aí, à tarde, eu vou gravar um desenho, é você, vem aqui, vem aqui, e aí o cara fica achando que o cara é maluco. Aí eu vou gravar uma novela turca, que é o pior, mano, porque a novela turca é só umas situações absurdas, umas coisas bizarras. E aí eu ficava gritando, eu vou matar você, você me traiu, concorda isso. Os caras devem achar que a sua vida é um Big Brother aí, mesmo. É, os caras acham, é, tipo, eu preciso botar uma plaquinha no elevador, assim, pessoal, eu sou um ator, eu estou gravando um monte de coisa, não confundam as coisas, pelo amor de Deus. Mas já foram batendo a sua porta, tipo, tá tudo bem? Não, não, graças a Deus, eu fiz um pequeno tratamento acústico aqui no meu público e tal, só que mesmo assim, não é uma coisa que isola 100% pra fora ainda, enfim, é muito grito e as pessoas escutam, a minha filha, eu vou matar o seu pai, e é isso. Muito bom, mano. Tem algum bagulho que você não faria, tipo, mano, essa porra eu não faço? Jamais, eu faria qualquer coisa, eu gosto, é, o trampo, de fazer, de diversificar, de fazer quanto mais coisa diferente, melhor. cara, se tem uma coisa que, tipo, ah, tipo, o galã lá do 365 Dias que eu dublei, mano, chatíssimo, velho, não tem desafio nenhum, ele só, ele fala tudo, ele é bonitão, mano, ele se vende com a lata dele, ele não se vende com o conteúdo dele, então, mano, a maioria dos galãs, inclusive, estão assim, é uma coisa até meio chatinha de fazer, muito mais legal fazer um vilão, mano, muito mais legal fazer o maluco. E voz do sexo feminino, você já fez? Mano, tem um desenho, tem um desenho da Disney, que chama Gravity Falls, Ah, sim, meu filho assiste. Tem uma mina que chama Grenda, e ela é uma mina de um gorila, e ela fala assim, isso é eu que faço, mano. Ah, que legal, mano, é verdade, Gravity Falls, meu filho assiste. Mas é pela piada, só pela piada, é engraçado, né, mas, já fiz, mano, muito gay, afeminado. E como ator? Você também é ator, você já fez muita coisa como ator, mano? Não, então, dublagem já é o trabalho de ator, mas você disse, tipo, em frente às câmeras, o teatro, assim, não, isso não, eu já, eu cresci fazendo muita dublagem, 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 era tipo, colégio, dublagem, colégio, dublagem, depois faculdade, dublagem, faculdade, dublagem, depois dublagem, 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 dublagem. E quando é assim, mano, não tem jeito. Não descarto nunca, não descarto nunca, acredito até que algum dia, porra, posso fazer, porque não filme, nacional, uma série TBO, uma série Netflix, uma série qualquer coisa. Nossa, que animal, né? Cita aí, coisas de dublagem legais, pra pessoa estudar, se a pessoa quiser estudar, o que você indica? cara, cara, Chaves, assiste Chaves, velho, Chaves, Chapolin, você vai ver, dublagem boa, uma dublagem boa, legal, que, eu acho que tem a, tem a lance da língua, da língua dele ser, ser próxima, né, a nossa. Mano, Chaves é do caralho, velho. E lugar pra estudar, assim, igual isso que eu falei, escola brasileira, de dublagem, eu não lembro agora. Cara, sim. Mano, eu posso indicar a do Brasil, e a Universidade da Dublagem. Ah, Universidade da Dublagem, é isso que eu tô dizendo. É, que é, que é o estúdio que chama Unidube, que inclusive foi onde eu gravei o 365 Dias, Unidube. Tô pensando em acabar com as coisas. Unidube, esse mesmo. Duendel, Goku, Bob Sponja. Duendel Bezerra, né? Duendel Bezerra, amigo do Neymar, amigo do Daniel Alves, pega carona com eles lá, na França. Ok, quem que é isso? Wendel. Ah, Wendel Bezerra? Wendel Bezerra, amigo do Neymar, e do Daniel Alves. Muito bom. Mano, essa molecada toda, ama ele, velho. Gabigol? Gabigol tem o Goku tatuado na perna. Esses caras amam o Wendel. Ele é um dos dubladores mais famosos, então, né, da atualidade, assim, eu acho que é o mais famoso. Eu acho que é o mais famoso, é, acho que é. Você gosta de imitação? Cara, assim, imitação é aquela coisa, dependendo, pode ficar uma coisa meio charme, meio cansativa, meio chata, mas se bem feita, se legal, num time legal, eu curto sim. Agora, quando eu fico com o over, sabe, repetindo o tempo inteiro, ficar imitando. Quem faz imitação tem esse mal, normalmente. Eu já tive um pouco, quando eu comecei com o Luciano, uns vulgura assim, e você só fica fazendo o dia inteiro, porque eu preciso ficar treinando, tá ligado? E aí, eu mesmo, eu mesmo enjoei. Eu só, só em ocasiões especiais, eu imito, quando é aniversário, eu mando mensagem de aniversário, tipo, quando tá passando a propaganda dele, tipo, que ele tá, e tá feito pra você. Aí, eu, tipo, pego e imito na hora pra ficar pegando, mas, tipo, eu não fico mais o dia inteiro fazendo, tá ligado? Sim, sim. É o lance da dosagem, a dosagem. Mas eu acho do caralho, assim, e quando os caras imitam muito bem, porque imitar não é só a voz, é o trejeito, é o estilo, é o que a pessoa falaria, entendeu? É quando você pega tudo isso, que você vê que o cara vai muito bem ali, acerta muito cheio do caralho, eu acho muito foda. É, na época da escola, mano, que você já dublava, você dublava algum personagem, assim, que a galera pirava, assim, na nossa escola, tipo, sei lá, alguma coisa do Pokémon, alguma coisa assim. O pessoal te assistia sem saber? Então, na minha época de escola, eu não sei se é a mesma galera da minha época, assim, tipo, talvez a galera um pouco mais nova, não sei. mas como eu tinha falado pra vocês, entre o King Off e tal, era uma coisa que eu não curtia falar, não curtia sair falando pras pessoas que eu era dublador. Eu lembro que eu tinha, eu lembro que tinha outros dubladores que tinham a mesma idade que eu, tal, que eles adoravam, mano, eles eram popstar nos colegios deles, porque eles eram dubladores, e nem faziam nada grande, nada famoso, simplesmente só pelo fato de serem dubladores, mano, a galera, ah, não sei o que. E eu já ficava, eu torci o nariz pra isso, eu falava, mano, eu sou um cara de boa, eu não quero ficar parecendo que eu sou melhor, que eu sou foda, que eu sou alguém, porque eu sou dublador, eu sou só dublador. Aquele personagem dos Simpsons, oi, eu sou o Gabriel Noia, mas você deve me conhecer por conta dos personagens, tal, 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 tá ligado? Até aquele cara dos Simpsons, dos filmes, dos filmes. É, esse mesmo. Você deve lembrar de mim, de filmes como... Esse mesmo. Pra finalizar, minha pergunta é o seguinte, dá pra pessoa ganhar dinheiro, viver de dublagem, não tô falando de ser bilionário, Neymar, igual a gente tá falando aí, o Correia lá, dá pra você se manter como um dublador, você recomenda? Então, a dublagem é um trabalho freelancer, é um trabalho autônomo, você não é contratado. então, é aquela coisa, quanto mais você trabalha, mais você vai ganhar, quanto menos você trabalha, menos você vai ganhar. E se ganha por hora, se ganha por dia, se ganha por hora? Se ganha por hora, por hora de produção, do trabalho, o trabalho é equivalente a, a tantos trechos, assim, as produções, um filme, você pega um filme inteiro, você divide ele, em trechos de 20 segundos, cada 20 segundos, chama-se um anel, ou loop no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, a gente chama anel. E aí, a cada 20 anéis que você dubla, isso é contabilizado como uma hora de trabalho, entendeu? Só que aí que tá, tem aquela coisa, tem trabalhos e trabalhos, tem trabalhos muito difíceis. E você consegue gravar 20 anéis em uma hora? 20 anéis, então. E tem trabalhos, que às vezes 20 anéis, eu consigo gravar em 20 minutos, sacou? em 15 minutos, dependendo de coisas, tem certo, como eu falei, tem trabalhos e trabalhos, tem coisas que eu saio gravando, que eu já vejo o texto, vejo que é coisa fácil, pontual, rápida, tá tudo marcadinho ali, eu já tô focado, saio fazendo, saio fazendo, e vai dando tudo certo, mas é aquilo, não pode me levar em consideração, porque, mano, eu já tô nessa há muito tempo, eu tô com prática, é diferente. Quem tá começando, é bom a pessoa ter um, ter tipo um, uma, uma outra fonte, assim, não, seria de complicado, uma fonte de renda, que o cara, é, aqueles contratados, que ele trabalha de segunda a sexta, das horas. E faz isso na hora vaga. É, daí ia ser complicado, porque esses são os horários que os estudos trabalham. E a pergunta padrão de Twitter, pra programas, no qual tem convidados é, é, o que você indica pra quem tá começando, meu, pra quem tá começando na área? O que eu indico, eu indico você, é, aprender a desenvolver a sua escuta, a você, o seu ouvido, a você ouvir bem, você conseguir entender tudo muito bem, e você desenvolver a sua fala também, a sua dicção, porque pra você ser um dublador, você precisa, além do fato primordial de ser um ator, você precisa interpretar, você tem toda uma questão de dicção, de sincronia, que é umas coisas mais técnicas. Então, tipo, desenvolva a sua fala e o seu ouvir, desenvolva muito bem isso. Assista os filmes dublados, depois legendados, depois série dublada, série legendada, a mesma coisa, assista as mesmas cenas, brinca de fazer também um pouco, às vezes, você pode ver uma cena ali, decorar aquele trecho e tentar brincar em cima ali, só que assim, é lógico que é diferente você estar em casa, porque foi o que eu falei, tem gente que acha que é só sair falando, não é, a hora que você entra num estúdio de dublagem, vai na frente do microfone, com um diretor, um técnico de dublagem, já estão há anos ali, um produto sério, profissional, e fala, gravando, mano, fecha aqui, a galera fecha o cozinho, eu cresci dublando com sete anos, então pra mim, mano, não tinha, eu nem sabia o que eu tava fazendo, eu tava ali fazendo, pra mim era mais uma brincadeira, não tinha noção da vida, nada, então eu chego hoje na frente do microfone, mano, não tem essa, eu me solto 100%, mano, vai que vai, sai fazendo, choro, grito, canto, espeneio, sapateio, tudo, vai que vai, mano, é do caralho, é legal, sim, aponha aí, brasileira, aponha a dublagem brasileira, mano, é isso aí, esse foi um bom, os motivos para assistir, agradecemos aí, você que ficou até agora, lembrando que agora a gente tá no YouTube também, então se você estiver assistindo pelo YouTube, ajuda a gente dando um like, compartilhando com seus amigos, pra gente crescer mais aqui, isso aqui, ter convidados no mesmo nível e padrão que o Gabriel Noia, se você estiver ouvindo a gente pelo podcast, compartilha com seus amigos, assim a gente vai se compartilhar, a gente compartilha você divulgando, você e a gente, e vamos ser felizes do mundo, Gabriel Noia, quais são suas últimas considerações, eu queria te agradecer, obrigado por ter pegado aí um pouco do seu tempo aí com a gente, você que é um cara com a vasta experiência, vários personagens legais, muito obrigado, mano, ah, o tempo inteiro eu tava o Instagram dele aqui, vai continuar, vou deixar grandão agora, vou deixar menor agora, vou deixar grandão de novo, vou deixar menor agora de novo, tô brincando. Da hora, eu que agradeço, obrigado pelo espaço aí, Henrique, Lucas, prazer te conhecer, mano, da hora demais, pena que tem essa pandemia que a gente não pode se encontrar, e tá no mesmo lugar, trocando uma ideia cara a cara, que é muito mais legal, que foi do caralho aqui, ao vivo você vai ser mais legal ainda, passando essa pandemia, a gente vai fazer isso aí, obrigado pelo espaço, valeu, tamo junto, contem comigo aí, pro que vocês precisarem, que mano, é nóis. Isso aí galera, segue a gente lá no Instagram, e segue o Gabriel, e depois do Assassin's Creed, eu quero descobrir o que vem aí desse segredo, o Gabriel jogou. Ok, ok, vamos ver o que vai vir por aí, mano. É muito grande, muito grande, é tipo, muito grande. Ele vai fazer o novo filme do Pelé, é isso aí. Valeu gente, é isso aí, valeu. Deixa eu ver, pode continuar falando aí, que eu vou só ver se gravou agora, tudo mesmo. Não, não gravou nada. Já pensou mano?